Sendo a pedido dos meus fãs do cuscuz, eu vou ensinar como é que eu faço o meu cuscuz, né? O segredo aqui. Uma xícara de massa, ó, pra essa cuscuzeirinha aqui paulista, né? Eu coloco geralmente uma xícara de massa, coloco mais ou menos essa quantidade aqui de sal e coloco uma colher de fécula de mandioca, a nossa goma da tapioca, certo? Aí eu mexo tudo, mexo bem mexido, mistura tudo e coloco mais ou menos uma xícara de água sobre a massa, ó. Mais ou menos uma xícara, certo? Aqui eu não mexo, pronto. Coloco aqui e deixo a massa descansar por cinco minutos. Eu não uso a vitamina, geralmente eu gosto de usar o flocão, que é essa daqui, eu gosto mais do flocão da Santa Clara, eu não tô ganhando nada por isso, viu? Mas eu tô divulgando porque é a melhor massa que eu acho. Pra fazer o cuscuz, o cuscuz fica mais fofinho. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que ele vai ficar. E aí E aí E aí